E no quadro Blitz da maquiagem, em homenagem ao mês das mães, convidamos uma mãe que está grávida de 8 meses. Será que ela pode se maquiar mesmo? Qual o tipo de maquiagem ideal para essa fase da gestação? Raquel Espósito, da Bendita Make, explica. E o quadro Blitz da maquiagem de hoje, em homenagem ao mês das mães, está com uma grávida lindíssima, a Nath. Tudo bem, Nath? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Já está aí na reta final com 8 meses? Isso, 8 meses. Me conta como é que está esse finalzinho de gestação? Ah, ansiedade pura. Muita correria, trabalho, organização das coisas da maternidade. É suado, o negócio não é fácil. E nada melhor do que praticidade e agilidade. Então, para as mamães, para as gestantes aí, que o dia a dia é super corrido. E tem um cargo também que precisa, né, Nath, de uma aparência legal. Então, uma dica rápida com três produtos. Que é lápis de olho. Lápis. Lápis. Rímel. Rímel. E batom, que vai ser utilizado também com uma dica bem legal aí, bem inusitada. Batom, tá? E o trio poderoso. Trio poderoso. E a gente vai começar pelo lápis de olho, aplicando na parte superior, na parte inferior, esfumando e finalizando com uma máscara de cílios. Dica rápida, que fica lindo para qualquer ocasião. Ok, vamos lá então, nosso lápis. Vamos. Fecha os olhos, por gentileza, Nathália. Aqui, isso. Então, primeiro eu vou aplicar bem na raiz dos cílios, mas eu não quero que as mamães aí, as gestantes, enfim, se preocupem com precisão de delineado. Então, agora, o objetivo não é esse, tá? Pode, aquelas, Rafa, sabe aquelas que tem raiva? Que dá uma corradinha na hora. Isso, que tem raiva que não consegue fazer delineado. Tem paciência, né? Eu. É muito delicadinho ali. Isso, especialmente para você aí. Então, ó, sem precisão, pode aplicar ele bem rentezinho à raiz dos cílios. Aqui nesse olho, no outro também, vamos fazer simultâneo. Feito isso, nós vamos esfumar. Então, primeiro, parte de cima, você pode esfumar com um lápis específico para maquiagem, para esfumar lápis, esfumar sombra, ou mamães que não tiverem aí, as mulheres que não tiverem o pincel, não se preocupem, vamos de cotonete. Qual você prefere, Nath? Cotonete. Olha, mais prático, né? E com o dedo, não vale, não? Vale, vale. Vale, tá prático ainda. Mais prático ainda, mas é bom que o dedo você não precisa limpar do lado. É, verdade, quer ficar mais prático, né? Né, cotonete, vai pro lixo. Venho aqui, bem pertinho desse lápis e vamos começar a esfumar essa parte mais marcada. Não precisa fazer muito peso na mão, porque o resultado vai ficar mais bonito ainda. No outro. Agora eu vou fazer o lápis na região inferior dos olhos, mesmo procedimento. Então agora vamos ao rímel, o segundo item poderoso. Poderoso, esse é poderoso, hein? Vamos lá, aplicação da máscara de cílios pra baixo. E agora a gente fecha com o batom, que também pode ser usado como blush. Isso vale pra qualquer batom? Como é que é? Não, você tem que procurar um batom que seja de acordo com a cor do blush que você normalmente usa. Então, pras branquinhas, tons alaranjados, terracota, aquele rosa mais queimado. E pras morenas, pode subir aí pra um tom mais avermelhado, que fica bem bonito. E como é que você vai aplicar esse batom? Para, tem que ter uma aranha. Não, mas é que tchutchuca. Ai, meu Deus, sério? Era. Saiu? Acho que saiu. Aqui, ela caiu. Nossa, gente, só porque tá gravando que eu tô me segurando, juro. Porque se fosse em casa, eu tava assim, eu fiquei nem uma doida. Então, agora a gente vai passar o batom, conforme a dica, primeiro nos lábios e depois a dica do blush. Batom já aplicado e agora o mesmo vão pro blush. Você pode aplicar tanto com os dedos, se você tiver com um pouquinho mais de pressa, ou com um pincelzinho. Então, eu vou vir aqui com o pincel, vou dar toquezinhos do batom com o meu pincel e sorriso também, Nath. Bem com suavidade, eu vou depositando esse batom nessa gestante linda. Então, vamos ao espelho pra Nath. Dá uma olhadinha, Nath. Tá ótimo. Ficou linda, né? Ficou. Gostou? E legal que essas dicas são bem úteis mesmo. São. Você acha que você vai usar no seu dia a dia? Com certeza. Que bom. Trio poderoso mesmo. Sim. Trio. Eu não fico sem. Esses três é top. Beleza. Obrigada, viu? Obrigada, Nath. Obrigada, Nath. Boa hora pra você. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora.